Nós temos o quase doutor, que é um médico formado e exército. A outra quase é a quase viúva, e ela é quase viúva por... E o terceiro quase é o quase repórter. Não é legal viver no quase, não é? Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é o Lucas e nesse vídeo a gente vai conversar sobre os quase completos do Felipe Barbosa. Esse aqui é um livro nacional vencedor do prêmio Polen de Literatura, publicado pela editora Arqueiro. E o que você acabou de ver no início desse vídeo foram partes da resenha que você vai ver agora, só que de forma incompleta. Porque a grande lição que esse livro traz pra gente é que a gente não deve se limitar ao quase. O título se chama Os Quase Completos porque nesse livro a gente vai acompanhar três personagens que são quase alguma coisa. Nós temos o quase doutor, que é um médico formado e exerce sua profissão, mas que quando jovem ele tinha sonho de ser artista, só que a família toda não queria que ele fosse, ele queria um trabalho mais rentável, que desse uma segurança financeira pra ele, então ele não seguiu atrás desse sonho. Ele optou por cursar medicina e abandonou a arte. O livro aprofunda bastante a história desse personagem porque meio que ele move as outras duas narrativas. Tudo vai mudar na vida dele quando um desconhecido fala que ele tem que pegar uma viagem de ônibus, daquele ônibus que vai virar a esquina ali agora, e ele sem saber o motivo, ele vai. Durante essa viagem de ônibus ele vai parar em diversos lugares que se relacionam um pouco com a história dele, e ele vai ver que as pessoas e esses lugares estão perfeitos. É tudo como ele sempre sonhou. E aí ele vai perceber que tem alguma coisa um pouco estranha nisso tudo. A outra quase é a quase viúva, e ela é quase viúva por dois motivos. Primeiro que o noivo dela tá internado no hospital em coma, e segundo porque eles ainda não se casaram, né? Então nem o marido é marido e nem ele ainda morreu, então ela é uma quase viúva. Ela tá passando por um problema que ela não sabe se ela realmente quer casar com esse homem. Ela é uma professora infeliz, né? Com a profissão e com a vida dela de forma geral. E ela ainda não tá 100% certa de que quer casar com ele, se quer casar, se quer casar com outra pessoa, enfim. Ela não sabe que rumo tomar na vida dela. E o terceiro quase é o quase repórter. A esposa do quase repórter faleceu, e a polícia concluiu as investigações alegando que era suicídio. Mas ele sabe, e ele jura que sabe que isso não é verdade, que a esposa dele nunca cometeria esse ato de suicídio. E aí ele vai começar a investigar e vai ver que tem muita coisa estranha nessa história, porque parece que ela foi atirada. A esposa dele morreu atropelada por um ônibus, e a polícia alegou que ela se jogou em frente do ônibus, mas ele vai descobrir que na verdade jogaram ela. E aí ele vai começar a investigar quem jogou e por quê, o que que tava acontecendo, e por quê a esposa dele e não qualquer outra pessoa do mundo. Esses três pontos de vista já estão aqui nessa história, e ele é ao mesmo tempo o ponto positivo e o ponto negativo desse livro. positivo por diversos motivos. Primeiro, nós temos três personagens diferentes e histórias diferentes que são independentes até certo ponto da história, e que elas pegam diversos segmentos narrativos. Eu falo que a história do Quase Doutor é uma história de fantasia, porque ele vai embarcar pra esse mundo que ele não sabe muito bem, o que que é e o que que isso significa, tá tudo perfeito, todas as pessoas estão mudadas. Então o Quase Doutor é responsável pela parte mais fantasiosa da história. Na parte da Quase Viúva, a gente vai ter um certo drama, porque ela passa praticamente o tempo todo dentro do hospital, então a história dela é mais dela com ela mesma, ela interagindo com outros personagens, ela se questionando sobre o que ela tá fazendo, ela internalizando sentimentos e pensamentos, e analisando opções. Então a gente vai ter características de uma história de drama. E a história do Quase Repórter, a gente vai ter praticamente um romance policial, porque ele vai começar a investigar sobre a morte da esposa, buscar pistas, buscar informações com pessoas que possivelmente saibam de alguma coisa. Então a gente vai ter três narrativas que não só são histórias diferentes, como elas pegam praticamente gêneros diferentes. E isso foi muito legal, porque se você gosta muito de um desses gêneros, provavelmente você vai gostar dessa história como um todo. Porque ela não é só um drama, ela não é só um romance policial, ela não é só uma história de fantasia. Ela é ao mesmo tempo os três. E isso também é o ponto negativo, porque esses três pontos de vista, e essas três personagens principais, tem que ser bem apresentadas, e o mundo tem que ser bem desenvolvido, pra que elas funcionem como histórias independentes. Então a única coisa que eu realmente, assim, mudaria nesse livro é o tamanho. É um livro de quase 400 páginas, e a diagramação é bem pesadinha, tem bastante palavra por folha. Chega um momento da história que não fica tudo muito parado, mas você percebe uma certa lentidão de você, como leitor, de querer investir tempo nessa história. Mas isso logo passa, e o ritmo começa a avançar normalmente. Só que isso é assim, era necessário, porque essas três histórias precisavam funcionar. Os três personagens precisavam ser desenvolvidos pro leitor, pra que nenhum ficasse mais trabalhado que o outro, a gente se apegasse um e não ao outro. É como se esses três personagens estivessem juntos, fazendo a mesma jornada, e a gente só alternasse os pontos de vistas ali, uma vez ou outra, pra pegar algum detalhe, mas a história dos três caminham juntos. Não, as histórias dos três são separadas até certo ponto, e elas precisam funcionar como histórias independentes. O início ali é um pouquinho demorado, porque desenvolve um personagem, aí desenvolve o outro, desenvolve o outro, não assim, de forma separada, né? A gente sempre intercala os capítulos, mas você sente que tá só desenvolvendo todas as histórias. Mas assim, tirando isso, é um livro que vale a pena sim investir o seu tempo, e não é um bicho de sete cabeças, não é, ai, que livro chato. Não é isso, é só que você sente que tá demorando ali um pouquinho das coisas de avançar. Como eu falei, tem uma parte dessa história que é fantasia, então a gente pode dizer que esse é um livro de realismo mágico, porque meio que todas essas três histórias vão ter a parte de fantasia lá pro final. A gente tem um elemento, na verdade, que é meio fantasioso, e que não existe explicação para ele. A gente tem que aceitar que ele existe, e que ele funciona dessa forma. Então isso configura uma história de realismo mágico. E isso foi bem legal, eu achei um elemento muito interessante. Queria que tivesse um pouco mais de informação sobre isso, a gente conhecer um pouco mais desse lado, mas as personagens não conhecem isso tão profundamente, então foi suficiente, apesar de eu querer que a gente tivesse mais conhecimento sobre esse lado fantástico da história. Não que não vai ter as explicações necessárias, tá? O livro vai funcionar e vai explicar tudo bonitinho lá no final, mas assim, eu como leitor queria um pouquinho mais. O final desse livro não é surpreendente, e assim, não precisa ser. Eu não entendo porque as pessoas exigem que o final seja surpreendente, e quando elas pensam no final, antes do autor, do narrador revelar, as pessoas chamam o livro de previsível. Eu não achei esse livro previsível, porque não faz parte da premissa dele de te surpreender no final. Ele vai jogando as peças aos poucos, pra que quando chega a hora de você ver o quebra-cabeça montado, você já tinha montado antes. Isso, na verdade, não faz o livro ser ruim, é só uma escolha que o autor resolveu seguir, e eu concordo muito com o Felipe nesse quesito, porque a gente não precisa daquela revelação bombástica no final, pra mudar todo o conceito do livro, pra o livro se tornar bom. A gente pode, aos poucos, ir pegando a história, junto com os personagens, e ao mesmo tempo, ser uma jornada incrível. E eu acho que aqui a gente tem uma jornada incrível. A grande lição, então, que a gente pode tirar desse livro, é que a gente não deve se limitar ao quase. Todas as personagens tinham alguma coisa que não as tornavam completas, elas fizeram quase alguma coisa. E não necessariamente era aquilo que elas sentiam que tava fazendo falta. E isso é bem legal também. Às vezes a gente se sente incompleto de alguma forma, e acha que tá faltando determinada coisa, mas na verdade era outra coisa. Que se a gente tivesse aquilo lá, que realmente faria a gente completo, a gente não ia nem precisar daquilo que a gente achava que era o que tava faltando. Deu pra entender? Enfim, a gente acompanha aqui três personagens, as três jornadas pessoais de cada personagem, pra chegar a uma conclusão no final do que realmente os tornavam completos. E cada uma das três jornadas são bem distintas entre si. Umas com mais aventura, outras com menos. Isso que faz esse livro ser muito bom pra mim, porque ele brinca com essas questões narrativas que eu citei, e meio que expõe pra gente, não existe uma forma certa de você ter a jornada da sua vida. Você pode estar sendo perseguido e ir pra um mundo que você não conhece, ou você pode só estar passando por uma dificuldade e ter que pensar consigo mesmo numa solução. Mas as duas formas são jornadas, e podem te trazer a resposta da mesma forma. O jeito que essas três narrativas se unem, é um jeito que eu já estava prevendo desde o início da história. Antes de começar a ler, eu já tinha as minhas teorias, e realmente isso foi confirmado. Mas pra mim, o que vale a pena desse livro, não é você se surpreender com as revelações que ele te apresenta, e sim acompanhar a jornada de cada um, e perceber que na sua jornada pode estar te faltando alguma coisa. E você precisa escolher se vai tomar uma atitude pra se tornar completo, ou se vai continuar sendo um quase. Se você já leu esse livro, deixa aí nos comentários a sua opinião, eu gosto muito de ler os comentários de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, por favor, deixe o seu joinha e compartilhe com seus amigos. Tenho certeza que você conhece um amigo que estava em dúvida se lia ou não esse livro, manda esse vídeo pra ele. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!